Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, tô aqui na casa do meu grande amigo, irmão, coronel Roberto Grippe aqui de Alto Chequitibá, momento especial onde tá completando essa semana 90 anos, tá aqui com seus filhos, família abençoada, quero desejar felicidades ao coronel Roberto Grippe e dizer que aqui na minha infância, aqui na chácara aqui do São Roberto, onde eu trabalhei ainda muito novo, com 12 anos, 11 anos, 13 anos, aprendi aqui a trabalhar através do São Roberto Grippe, ele quem me deu o meu primeiro engraxado de sapato, a qual eu engraxei muito sapato aqui na cidade, através do Coronel Roberto Grippe. Então, momento muito especial pra mim e pra todos nós. Felicidades aí ao Coronel Roberto Grippe pelos seus 90 anos. Um grande abraço e Deus abençoe.